E aí pessoal, vamos encerrar nossa semana? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem! O que nós vamos fazer hoje Sara? Nós vamos... Encerrar nossa semana! A página 68, né? Vamos encerrar essa página aqui fazendo o exercício do jeito que tem que ser. Se você tem o livro aí, tente fazer tudo sozinho aqui, depois volte aqui para a gente fazer juntos. E você que não tem o livro, a gente vai junto aqui. Esse primeiro exercício como é que é para ser feito Sara? Acai sen no kanji no yamigana o kakimashou. Muito bem! E aqui o segundo aqui? Shikaku ni kanji o kakimashou. Muito bem! Então... Esqueceram de falar do kaku. É mesmo, né? Não colocaram que era para fazer o kaku no parênteses. Bom, mas vamos lá, a gente já sabe, né? Bom, vamos lá, a gente vai... Vou deixar vocês tentarem ler a frase aqui, depois a Sara lê para a gente e a gente vai fazendo as traduções também para lembrar, né? Bom, vamos lá, Sara... Sara não, pessoal de casa aí, tente ler essa primeira frase. O que é que está escrito aqui, Sara? Gai-chu-o-koro-su. 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 O que seria isso, Sara? É matar os... O que é o gai-chu aqui? É os bichinhos. Os bichinhos, mas o gai aqui é que causa dano. Então a gente vai chamar eles de como? Insetos nocivos ou pragas. Gai-chu-o-koro-su-matar as pragas. Aqueles bichinhos, lagartas que vão comendo a plantação, né? É tudo gai-chu. Frase 2, leio vocês. Vamos lá, Sara? O que é que é isso, Sara? É visitar um lugar turístico. Muito bem. Um lugar turístico. E você lembra, né? Que se você falasse lugar de turismo, né? Ou lugar turístico. Eu tinha falado lugar turístico. Sempre lembrando dessa diferença, né? Bom, frase 3. Vamos ver aqui o que a gente tem na frase 3. Conseguiram ler? Vamos lá, Sara? Asaga-o-no-ta-ne-o-toru Asaga-o-no-ta-ne O que seria isso, Sara? É pegar as sementes da hipomeia. Hipomeia, lembrou? Não sei porquê. Eu só lembro porque está escrito aqui. Você não leu aqui, né? Não. Eu não sei porquê. Não sei porquê. Eu lembrei de mel no último. Mel? Não sei. Hipomeia. Hipomeia, né? Hipomeia, para não ser certo, eu acho. Então, Asaga-o, né? Que para mim é Asaga-o mesmo. Porque eu não sei nem a palavra em português. Pegaram a semente, né? Tá, né? É semente. Vamos lá. A frase 4, leiam vocês. Conseguiram ler? Vamos lá, Sara? O que seria isso, Sara? É classificar as plantas. Classificar as plantas. Muito bem, né? Quando você separa elas por alguma característica delas, né? Por exemplo, vamos classificar as plantas por cores. Vamos classificar as plantas por aquelas que estão com sementes. Frase 5. Vamos lá. Pode ler, Sara? Hanano shurui ga oi. Shurui. Hanano shurui ga oi. O que seria isso, Sara? Tem muitos tipos de flores. Muito bem. Muitos tipos de flores. Frase 6. Leiam vocês. Aqui é só um kanji, que é para a gente lembrar a leitura dele. Como é que é, Sara? Rolfo na shigem. Rolfo na shigem. O que seria isso, Rolfo na shigem? É rico de... O que é o shigem? Explica para mim o que é o shigem. É que tem um monte de coisa na terra, tipo água. Hum, o que mais? Ouro. Ouro. O que mais? Ferro. Ferro. Também tem as florestas, né? É. Tudo isso a gente chama de recursos naturais. Recursos naturais. Então, rico em recursos naturais. Você sabia o significado, né? Muito bem. Não vai esquecer esse significado de shigem. Mas você esqueça a palavra recursos naturais. Se você souber explicado, aí a pessoa vai saber. Então, Rolfo na shigem é rico em recursos naturais ou recursos abundantes. Pode ser também falado assim. Que abundante é quando tem bastante. Então, esse Rolfo é isso também. Frase 7. Leio vocês. Vamos lá, Sara. Kansatsukirokotsukeru. Kansatsukirokotsukeru. O que seria isso, Sara? É fazer a anotação de observação. Hum, muito bem. Fazer as anotações das observações. Ou registrar as observações também poderia ser. Eu acho que eu sei porque que no hipomeia eu pensei em mel. Hum. Porque é da colmeia. Hum, é o mesmo. Eu acho que é por isso. É o mesmo. Bom, vamos lá. Frase 8. Frase 8. Vamos lá, Sara. Tagui marena de kigoto. Tagui marena de kigoto. O que seria isso? Um evento... Estraordinário? É, extraordinário. Um evento extraordinário. Tagui marena de kigoto. E a frase 9. Vamos lá. Venho vocês. Lembra dessa, Sara? Vamos lá. Esse não. Não lembra? Deixa eu te dar uma dica. É, eu tenho um amigo que tem o nome que começa com... É, alguma coisa naga. Exatamente esse aqui. É. Exatamente esse que você precisa. É. É. Eu lembro do naga. Tomi. Tomi. Tomi naga. Tomi? Tomito? É... Vamos lá. Mei. Mei? Sei. Mei sei. Muito bem. Tomi, Tomi, Mei sei. O que seria isso? Tomi, Tomi, Mei sei? É... A riqueza e a fama. Isso. Muito bem. Mei sei a fama. Reputação. Também tem a palavra reputação, que também é Mei sei. Vamos para a parte de baixo agora, que a gente vai ter que lembrar o Kandi. A Sara vai estar lendo para a gente já a frase e a gente lembra o Kandi. Vamos lá, Sara. Frase número 1. O que é o Kandi? O Kandi, Kandi, Bunrui, Suru. O Kandi, Kandi, Bunrui, Suru. O que seria isso? O Kandi, 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 Bunrui, Suru. É classificar por formatos iguais. Isso. Muito bem. Vamos lá. Frase 2. Sakana no Shuru yoshirabero. Sakana no Shuru yoshirabero. O que seria isso? Perdão. Só não sei. Pesquisar os tipos de peixes. Muito bem. Como é que é o Shuru yoshirabero? Qual que é o Kandi de Shu aqui do Shuru yoshirabero? Nogihem. Nogihem. Mas o que é ele? E aqui a gente tem um Omoy. Tanê. Tanê. Muito bem. É o Shu do Shuru yoshirabero. Que é uma semente. Yurui é o Urui. Mesmo Urui aqui do Bunurui. Comer. O que. E o. Aquele lá que faz parte da cabeça. É. Frase 3. Vamos lá, Sara. Yume nakankochi. Que que é isso? Yume nakankochi. Um lugar turístico famoso. Muito bem. Aí o Kahn. É o mesmo Kahn do Kahn Sat. Você faz o No It Ni. Desce aqui. Faz aqui. 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 E aqui o que a gente tem aqui, Sara? É o Mi do Miro. É o Mi do Miro. Muito bem. Kahn. O Kou aqui é o Hikari. E o Chi. De terreno. De. De. Que ele simboliza aí o lugar. Uma terra. Frase 4. Toyamake no Kurobe Damu. O que que seria isso? Toyamake no Kurobe Damu. O Kurobe aqui eu entendi que é o nome do lugar. O que que é o Damu? O Damu é aquele lugar que coloca água. Daí quando precisa daí eles soltam um pouco da água e fecham de novo. Tem um nome esse lugar. Como é que é? Eu esqueci. Re. Repre. Represa. Represa. Muito bem. Ou barragem também, né? Mas é a represa. Toyama. Como é que é o Tô do Toyama? É o Tomi. Faz o U. O Kamuri. É do Kushi. É do Kushi. E o Tô do Tambu. É mesmo o Fuji escreve com ele, né? É. Ele tem a leitura Fuu então também, né? É. Toyama ke no Kurobe Damu. Frase 5. Vamos lá. Deixa eu melhorar meu livro aqui. Tá roscando ali no pedestal. Frase 5. Vamos lá, Sara? Show. É. Show do Butsu no Tagui. Show do Butsu no Tagui. O que que é? É. Os tipos de animais pequenos. Isso. Muito bem. O esquilo. Como é que é o Tagui? É o Urui do Churuí. Do Burui. É. Comer. O Ki. E a cabeça aqui. Tagui. 6. Vamos lá, Sara? Conte o Kansatsusuru. O que que seria isso? Conte o Kansatsusuru. É. Observar os insetos. Observar os insetos. O KAN a gente já fez aqui do Kansatsus, né? É o mesmo KAN do Kankouche ali. KAN. E o Satsu? Você tem o KAMURI. A Lua aqui, abreviada. O NU. ICHI NI. E o CHI SAI aqui. Não, é o Matsuri? É o Matsuri, né? É. Kansatsusuru. É o Matsudo Matsuri. É mesmo. É a frase 7. Vamos lá. KONGAI GA OKORU. O que que seria isso? KONGAI GA OKORU. É. Ocorrer uma poluição. Poluição. Muito bem. O KO aqui é o mesmo KO do KO, hein? Que é uma coisa que afeta a todos. E o GAI é aquele de prejudicar, né? É o mesmo GAI ali que foi a primeira lá do GAI CHU. O KAMURI faz um CHU aqui. Dois traços aqui. E o KUCHI. Com o GAI. Frase 8. Doze bocas. É mesmo. Frase 8. O que que seria isso? O ROFUNATISHIKI. É. O que que é a TISHIKI mesmo? O que que é a TISHIKI? KO. KO. E é? Conhecimento. Conhecimento. TISHIKI. É aquele de saber, né? É o que é o SHIRO, né? O CHI aqui é do CHIÊ, né? De sabedoria. É ROFUNATISHIKI? É o... É rico de conhecimento. Muito bem. Rico de conhecimento. O FU aqui é o TOMI. O KAMURI, ICHI, KUCHI e o TADO TAMBO. E a última frase de hoje? HANA NO TANEO MAKU. HANA NO TANEO MAKU. Tradução? É ESPALHAR A SEMENTE DA FLOR. Isso. Espalhar a semente da flor. Plantar, né? Dá o sentido de plantar. Como é que é o TANE? Vamos lá. NOG-REM. E depois do NOG-REM a gente tem? O MOI. O MOI de pesado. Muito bem. E acabamos a nossa lição. Encerramos a página 68. Beleza? Alguma pergunta, Sara? Não. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande mensagem para nós. Beleza? A gente vai responder. A Sara vai responder a mensagem se tiver dúvida. Tá bom? É você que vai escrever. Bom, ficamos por aqui. Fiquem com Deus. E até a semana que vem. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, 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 tchau.